Cada vez mais eu percebo que a maioria das pessoas preferem o entretenimento ao invés do conhecimento. Por que esse fenômeno acontece? As pessoas estão estagnadas, cegas, paralisadas, embebedadas pela tonelada de entretenimento que o mundo nos apresenta e ao mesmo tempo elas não param de reclamar da vida. Na era do entretenimento, as pessoas vivem em constante sofrimento porque elas gostariam de ser mais, ter mais e fazer mais, mas elas não são, não fazem e não têm. Falta conhecimento. E apesar de faltar conhecimento, as pessoas não querem aprender. Elas querem ficar presas nos próprios mundos e nas próprias bolhas. E elas não saem dali, elas não expandem a mente, elas não se libertam, elas ficam presas em uma realidade com poucas possibilidades porque o conhecimento liberta, o saber é poderoso, o saber é fantástico, o saber é tudo, sabedoria. É isso que faz uma pessoa autorealizada, feliz e próspera. Eu vejo que em todas as mídias sociais, nos meios de comunicação, o entretenimento ganha de goleada do conhecimento. Canais de entretenimento sempre vencem os canais de conhecimento. E isso é ruim, é muito ruim, porque um povo alienado é um povo menos sábio e assim nós prosperamos menos como sociedade. A nossa cultura fica estagnada. É uma triste realidade que eu acredito ser muito particularmente nossa. Quando eu entro no meu Analytics do YouTube, eu percebo que a taxa de tempo total de visualização dos meus vídeos é baixa. Não é satisfatória. As pessoas, elas assistem um vídeo por pouco tempo e elas desistem. Elas logo se entendiam e desistem. E isso acontece com vários canais de conhecimento. Claro, essa pode ser uma falha minha e provavelmente é. Eu vou melhorar. Eu vou me esforçar pra conseguir reter cada vez mais as pessoas nos meus conteúdos. Eu penso seriamente em estudar sobre entretenimento pra aliar o conhecimento com o entretenimento na tentativa de fazer as pessoas consumirem conhecimento pensando que elas estão consumindo entretenimento. Eu não vou desistir de tentar abrir a cabeça das pessoas. Eu não vou desistir de ensinar o que eu sei, de expor um pouco daquilo que eu aprendi ao longo das minhas quase três décadas de vida. Eu sou uma rocha no meio do oceano. A água, ela pode vir, ela pode bater, mas eu ainda vou continuar aqui, firme e forte, tentando mudar o mundo, mudando em pequena escala, fazendo a minha parte, até que eu atinja o estado da arte e até que eu evolua ao ponto das pessoas, elas realmente pararem pra ouvir o que eu tenho pra dizer. Agora isso faz parte da minha missão de vida. Fazer as pessoas gostarem tanto de conhecimento quanto elas gostam de entretenimento. Eu vou começar a era do entretenimento. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças Pra Viver Uma Vida Sem Limites, é só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br Alive.